E um levantamento mostra que os gastos no supermercado aumentaram 6% no primeiro semestre deste ano para as famílias que levam as crianças para fazer compras. É isso mesmo, os filhos querem levar tanta guloseima que acabam comprometendo o orçamento dos pais. Na maioria das vezes, a Iris, que tem 9 anos de idade, faz companhia para a mãe dela no supermercado. Mas isso sai caro, viu? É que a Rosana tem um carrinho com as compras para casa e a Iris tem outro só para colocar tudo que ela gosta. Refrigerante, essas promoções diferenciadas, chocolate, iogurte diferentes, chiclete, vários docinhos, né? Sorvete. Sorvete também. Quando você olha assim, bate uma vontade... Aí já quer levar. Aí já quer levar. Nem vê o preço. Nem vê o preço. A Rosana não é a única que faz as vontades da filha no supermercado. Fazer o quê se é difícil dizer não para os filhos? É criança, não tem como falar não, né? O que acontece com o carrinho quando vem criança? Só a guloseima. Se para os pequenos está tudo liberado nas prateleiras do supermercado, os pais só sentem o desarranjo no orçamento na hora de passar os produtos no caixa. Uma pesquisa de comportamento de consumo feita por uma multinacional mostra que as famílias brasileiras que levam os filhos no supermercado gastaram 6% a mais nos últimos seis meses. Ainda, segundo a pesquisa, as crianças têm uma lista de produtos preferidos na hora das compras. Entre os itens mais pedidos está o refrigerante. Seja qual for o sabor, ele representa 36% das escolhas. Em seguida, vem o chocolate, que está em 16% dos carrinhos comandados pelas crianças. Em terceiro lugar, o sorvete com 10%. Para evitar os exageros no supermercado, a Ana Paula traz o filho dela, o Gabriel, de 8 anos. Mas também traz a lista que ele já sabe deve ser respeitada. Se quiser pegar alguma coisa fora da lista, não é? Não, já é conversado. Por isso que ele vem. Este economista explica que é melhor deixar os pequenos em casa para economizar. Mas se isso não for possível, calma, dá para agradar as crianças tendo jogo de cintura na hora de escolher os produtos. É importante o filho participar da lista porque ele vai ficar sabendo que existe uma lista e tem que seguir aquela lista à risca. E é importante também sempre comparar o valor das marcas, porque existem marcas que vão pagar um valor maior. E existem outras similares ou até que estão entrando no mercado agora e aí pode ter um preço bem melhor e menor.